Bem, já estamos ao vivo. Bom dia a todos, aos amigos, aos irmãos que estão aqui nesta manhã nos acompanhando em mais esta oportunidade de estudos. Recebam o meu fraternal abraço, o meu sincero bom dia e o desejo de que não só este dia, mas como toda semana, transcorra da melhor maneira possível para todos nós, sempre sob as graças do Criador. Bem, o tema de hoje é muito interessante, é a SAS convidativo para todos nós, para que façamos as necessárias reflexões. Bem, mas antes de adentrarmos ao tema, vamos às nossas orações iniciais. Convido os amigos para que passemos a nos recolher em nós mesmos, silenciando na medida do possível os nossos pensamentos, de forma que nossa mente possa se tranquilizar e assim como um espelho que reflete na matéria a espiritualidade, possa então a nossa mente permitir que esses reflexos da espiritualidade nos alcance com a maior luz possível. E nós precisamos muito dessa luz da compreensão, não só nos dias que correm, nos dias atuais, mas como necessitamos dessa mesma luz em todos os demais momentos de nossa vida, assim como também já precisamos no passado. E hoje com muito mais propriedade, porque já estamos, já nos encontramos num estágio que já possibilita um princípio de despertamento para todos nós. E a doutrina espírita muito contribui para esse mesmo despertamento. Então, com a nossa mente aliviada, com o silêncio dos nossos pensamentos, vamos nos sintonizando com a espiritualidade que nos assiste a todos, para que possamos realizar no dia de hoje um estudo proveitoso. Quero agradecer inicialmente a direção da nossa Casa Espírita, Centro Espírita, Chico Xavier, por mais esse convite, por mais esse empenho de confiança. Agradeço também aos amigos que estão aí nos ouvindo, nos prestigiando, toda a nossa homenagem, então. Agradecemos também aos mentores da nossa Casa Espírita, aos mentores dos nossos lares, ao nosso mentor em particular, de forma que a nossa vida deve ser um canto, um cântico, uma prece de continuada gratidão. Vamos, então, à nossa oração inicial com esse preâmbulo, de forma a nos sintonizar com a espiritualidade. Pedindo pelas nossas águas, para que recebam o medicamento espiritual de que necessitamos. Vamos pedir também pelos nossos irmãos que retornaram à Pátria Celestial, para que recebam a assistência, recebam a acolhida e, mais do que isso, para que promovam em si mesmo o despertamento ocasionado por esse retorno. Porque a Pátria Celestial, todos sabemos, conforme nos ensina a doutrina, é a nossa verdadeira morada. Estamos aqui apenas de passagem. Aliás, isso diz respeito ao estudo que faremos logo mais. Então, já recolhidos com o sentimento de alegria e de gratidão no coração, vamos agradecer a Deus por mais esse momento, por mais essa oportunidade de aqui nos congregarmos em elevados estudos para o aperfeiçoamento de nós mesmos. Crescendo em espírito, estaremos, ao mesmo tempo, contribuindo com o crescimento da própria humanidade, com a elevação também da grade vibracional do nosso próprio planeta. E para isso, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Oração essa que é um verdadeiro caminho, que vai do alfa ao ômega, do início ao fim, e que se nós realizarmos tudo quanto a oração nos permite, estaremos construindo os degraus de uma forma célere para os cimos da existência. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Bem, essa oração, como eu disse, é um verdadeiro caminho, para nós que buscamos compreender a profundeza, a profundidade, e ao mesmo tempo a abrangência dessa oração. Ela fala de devoção a Deus, reverência à criação. Ela nos propõe a humildade, propõe o perdão, a caridade, enfim. Faz com que nós nos elevemos ao nível de todas essas virtudes. Virtudes tais que se encontram em esferas celestes, e que a nós nos cabe alcançá-las. Caminhando, trilhando, subindo essa escada de Jacó, como está na Bíblia. Bem, quanto ao tema de hoje, escolhido para o dia de hoje, simplificar vossos hábitos e reduzir vossas necessidades. É interessante que esse tema, ele se encontra no livro de Emmanuel, livro roteiro, está lá no capítulo 40 desse livro, que aliás sugiro aos amigos que tomem contato com essa obra, roteiro, aqueles que já tomaram, que revisitem esse livro, porque são páginas luminosas, que contribuem sobremaneira para a nossa compreensão em relação aos movimentos da vida. E aqueles que não conhecem, procurem conhecê-lo, porque realmente irão se extasiar, se abastecer com toda a sabedoria contida nos ensinamentos de Emmanuel. Bem, então, o tema faz parte dessa obra, simplificar em vossos hábitos e reduzir vossas necessidades. Interessante que parece simples, a simplificação dos hábitos, a redução de necessidades. Todavia, isso, na prática, considerando ainda os apegos que todos nos encontramos, torna-se difícil. Para muitos, quase que insuperável. Mas é um exercício. A caminhada não se faz sem o caminhar, inclusive, sem o primeiro passo. Então, nós precisamos nos esforçar para que realmente realizemos em nós todas essas virtudes que são necessárias para a elevação do próprio Espírito. E fazendo um parêntese, porque é justo que assim façamos, é oportuno, a propósito desse momento em que a humanidade atravessa segundo a espiritualidade, e eu vou trazer aqui um trecho do Espírito Miramês que reflete tudo isso, justamente se nós, se a humanidade como um todo, tivesse se despertado para essa convocação aqui que nós estamos estudando no dia de hoje, ou seja, da simplificação de hábitos e diminuição de necessidades, talvez nós não estivéssemos hoje enfrentando esse momento difícil, porque atravessa a humanidade. Diz assim então, nos alerta, o Espírito Miramês, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Isso está no Evangelho de João, são palavras de Jesus. E Miramês então diz, A noite vem, disse Jesus, a noite dos tempos, em cobrança pelos carmas coletivos. E ninguém pode mais trabalhar a não ser saudar dívidas. O Espiritismo anuncia em todas as suas mensagens, a hora soando, os clarins da eternidade tocando e convidando aos homens e espíritos a lançarem mãos ao arado sem olhar para trás, fazendo as obras de Deus que ele nos entregou para realizar. Homens, despertais. Olha que linda, né? Essa exposição aqui de Miramês, traçando, né? Praticamente uma paisagem daquilo que hoje nós estamos enfrentando. essa obra já está escrita há quase 50 anos, né? Aqui que foi publicada a obra de Miramês, mas já como um prenúncio, né? Como um vaticínio daquilo que ocorreria. Porque queiramos ou não, entendamos ou não, compreendamos ou não, a vida é matemática, né? A vida é matemática. Bem, e nesse sentido, o estudo de hoje é uma maneira de buscarmos esse despertamento que Miramês nos conclama, né? Que Miramês nos concita. Quanto ao texto, né? Ao texto que foi disponibilizado aí como um chamado, né? Para palestra ou um resumo da própria palestra. nós temos, então, vamos conversar um pouquinho sobre ele também, é muito elucidativo. Nossos irmãos maiores da espiritualidade ensinam-nos sobre o equilíbrio e a harmonia que sustentam a vida. A beleza, a grandeza e a inafastabilidade presentes nesse ensinamento da harmonia, né? E do equilíbrio que sustentam a vida. Então, essa beleza, a grandeza e a inafastabilidade presentes nesse ensinamento, mais do que uma profunda revelação, proclamam ao homem terreno o divino convite para identificar e compreender essa verdade no íntimo de sua própria jornada evolutiva, reajustando rumos, posturas e percepções da existência que é seu dever realizar. Olha que interessante, né? Uma reflexão para que façamos. Mas o que significa ou qual o alcance desse dever a realizar que todos temos perante a existência? Dever dever, a palavra dever aqui significa ou pode significar que o homem não vem ao mundo como quem segue para uma estação de veraneio ou de descanso. Em absoluto, ele vem, esse homem, ao mundo com o dever de realizar e de se auto-realizar. Interessante, né? nós temos uma realização perante a natureza a ser promovida por nós, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos para que essa realização exterior ocorra de forma satisfatória, nós precisamos antes nos auto-realizar. Olha que interessante, embora passe muitas e incontáveis encarnações, o homem, sem essa percepção, ocorre que a partir do momento em que ele principia a despertar-se para o sublime, para aquilo que é divino, para algo que ultrapassa, que transcende a finitude e a temporalidade da matéria, tem início para ele a construção dessa compreensão sobre seu dever perante a criação. Compreende mais, compreende, quando ele transcende a visão limitada da matéria, compreende que realizar sua existência não é simplesmente existir, mas sim corresponder aos influxos, às exigências de uma prévia sábia e oportuna programação encarnatória, da qual, na medida de seu progresso na escala evolutiva, ele mesmo teria ajudado a construir. Na medida que nós já temos condições de elevação espiritual para isso, nós mesmos contribuímos com a nossa programação kármica. A maioria ainda da humanidade, segundo nos informa, a espiritualidade ainda não possui essa condição de deliberar acerca do próprio destino aqui na matéria. Então, esse destino ou essa programação é informada para ele, ele não é chamado a contribuir. Mas aqueles que já possuem um certo despertamento concorrem também para a construção dessa programação. É o que nos ensina a espiritualidade. Portanto, para o espírito relativamente desperto, a existência não é apenas um lapso entre o aparecer e o desaparecer no mundo das formas da matéria, mas, sobretudo, a abendiçoada oportunidade de realizar, tornar reais as potencialidades divinas com que fora agraciado. Abre-se doravante para esse espírito que somos nós, o caminho promissor, que é o caminho por onde transitam os buscadores da luz. Bem, isso seria algo como que o significado desse dever que nós temos de realização e de autorrealização. Bem, o tema como uma proposta de estudo, claro, a partir de uma modesta, de uma acanhada forma de ver, que é a minha, ele é um humilde e despretensioso convite oferecido aos irmãos para reflexão. A forma de ver, todos nós temos a nossa, então essa é apenas mais uma, uma modesta forma oferecida a título de contribuição para reflexão daqueles que eventualmente queiram sobre ela meditar. Bem, quanto a contextualização do estudo, desse convite que nos faz Emmanuel, para que simplifiquemos ou melhor, descompliquemos os nossos hábitos e reduzamos as nossas necessidades e como temos necessidades, como o homem tem necessidades, ele precisa realmente, esse homem do qual somos integrantes, todos, esse homem precisa compreender que para a sua vida terrena é necessário muito pouco. Então, nós temos que buscar essa compreensão. Isso não significa que o homem não deva buscar o conforto, buscar uma melhor condição de vida, não tem nada a ver com isso. Nós vamos ver durante o estudo que mais do que aquilo que se possui é a utilização que se dá àquilo que se possui. É isso que realmente importa e é isso que nos instrui esses nossos irmãos maiores. Então, eu já havia me adiantado sobre o tema que é justamente uma parte de um texto que se encontra no livro roteiro, do qual também já deixei o convite para os amigos conhecerem ou aqueles que já o conhecem revisitarem a leitura de um livro pela segunda vez nunca será igual à primeira, porque tudo muda, inclusive nós já seríamos outra pessoa. E também com base esse tema no livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos fantástico, estudamos toda segunda-feira, aqueles que estão me ouvindo e que fazem parte do grupo sabem. É um livro monumental, que é prazeroso estudá-lo, conhecê-lo, mergulhar nos ensinamentos que ele contém. Bem, não se perdendo, fazendo uma breve contextualização sobre esse tema, embora já tenhamos iniciado essa contextualização diante daquilo que nós já falamos, mas não se perdendo então de vista a paisagem social contemporânea ou mesmo em razão dela, essa paisagem que nós vivemos atualmente, em que vernizes, atavios, adereços e excessos de todos os matizes, principalmente os de consumo, parecem orientar ou sustentar superficiais e imediatistas os valores do homem atual, do homem odierno, subvertendo-lhe, ou melhor, alienando-o acerca dos reais e profundos valores efetivamente norteadores da ascese, da ascensão, do crescimento, da evolução da alma humana. O que se pretende com o presente estudo é alcançar, ainda que em vislumbre, porque alcançar na sua inteireza de um só lance para nós que ainda nos encontramos nesses iniciais estágios evolutivos, muitas vezes não nos será possível, mas alcançar, ainda que em vislumbre, a simplicidade que envolve a verdadeira riqueza, que a um só tempo está e não está no plano da matéria, das formas físicas. estará essa riqueza no plano das formas físicas, se precedida, se ela for antecedida pela riqueza espiritual, se não, será apenas uma aparente riqueza, não mais que um ajuntamento, um amontoado de efemeridades e perecibilidades. Essa simplicidade, paradoxalmente, essa simplicidade, então, paradoxalmente, ela pode se apresentar complexa. falando de uma outra forma, o que se mostra complexo, sim, para o homem, são os véus da ilusão material que ele precisa transpor e que lhe ofuscam, ou binubilam, ou melhor, embotam, atrofiam sua visão espiritual sobre os reais limites, reais limites de sua necessidade. e essa necessidade, em essência, em essência, não está em qualquer outro lugar ou condição, se não na beleza e completude de que tudo que é naturalmente simples, tudo que é simples, por natureza, contém em si, então, essa completude e essa beleza divina. Assim, a simplicidade, poderíamos dizer, assim, a simplicidade referida no tema que é de natureza divina, nada tem de complexa, apenas e simplesmente difunde e infunde a beleza e a completude de que se constitui. Interessante. Sentir, equilibrar e harmonizar, pois, como condição, sentir, equilibrar e harmonizar como condição inafastável de uma verdadeira e imperecível riqueza, toda a força que nasce desse e com esse nível de percepção, qual seja, o do simples e o necessário. É o que fraternalmente o instrutor espiritual vem nos propor, quando, nessa inexedível página a que nos referimos, afirma amorosa, porém, perempitoriamente, ou seja, imperativamente, simplificar vossos hábitos e reduzir vossas necessidades. Prestemos atenção aqui no tempo verbal, simplificar, reduzir, isso significa na voz, no tempo verbal, significa um interativo afirmativo, mais do que um convite, ele está de uma maneira fraternal, claro, sendo bastante firme com todos nós. Olha, não tem outro caminho senão esse, simplifica, reduz, mais ou menos assim que ele está nos dizendo de uma forma amorosa, porém, verdadeira, única, para que nós possamos, então, aos poucos, superar esses vales de sombra que nós nos encontramos todos aqui imersos, imergidos na matéria. Bem, não que a matéria seja má ou seja ruim, claro que não, o problema é o uso, é a forma como nós nos conduzimos, como a humanidade se conduz dentro do espectro da faixa vibracional da matéria. Então, é nesse sentido. Quanto ao livro dos Espíritos, lá também nós vamos encontrar muitas informações acerca dessa necessidade ou desse caminho indicado pelo benfeitor espiritual. só lembrando que o livro dos Espíritos, utilizando aqui as próprias palavras de seu compilador, o Kardec, Allan Kardec, todos sabemos que Kardec não foi o autor do conteúdo do livro dos Espíritos, ele foi o seu compilador, o que em momento algum retira desse valioso Espírito, Allan Kardec, toda a nobreza, todo o empenho com que ele então procedeu a esse trabalho. Fantástico, enfim, quase que indizível traduzir isso, a grandeza, traduzir a grandeza dessa obra. Bem, então, servindo-nos aqui das palavras do próprio Kardec, a respeito do livro dos Espíritos, ele é um livro de filosofia espiritualista, olha que interessante, portanto, um livro que reúne um profundo estudo sobre o universo da criação divina, bacana, nele, no livro, nessa obra, está inclusa a epopeia do Espírito humano, nele, no livro, estão sintetizadas, resumidas, as quatro grandes indagações da alma humana que nós fazemos. Essas são as grandes questões que povoam a mente daqueles que já principiam a um despertamento. quem sou? De onde vim? Por que estou aqui? Para onde irei? Quatro questões que o homem vem tentando há milênios descobrir. Um dos caminhos desse descobrimento é o que nós estamos estudando hoje, é a simplicidade do viver. De se observar então que essa monumental obra, só para concluir, ela não cuida de cogitações sobre as esferas celestes a partir de um ponto de vista, a partir de uma intelecção do homem terreno, mas, ao contrário, de substanciais afirmações do homem celeste, a partir de sua percepção espiritual no seio dessas mesmas esferas que se encontram além do mundo físico, ou seja, não é alguém daqui falando de coisas de lá, de uma forma simples, não, é justamente aqueles que estão vivenciando a experiência do mundo espiritual, que é o mundo substancial, eles mesmos que nos estão trazendo as realidades dessa esfera dimensional, então é totalmente diferente, não há cogitação, mas há sim substancial afirmação, para tanto, todo reconhecimento e respeito são necessários em face, em razão, desse hercúleo trabalho, digamos assim, pois imensos foram os esforços desses nossos irmãos maiores, os espíritos, para que a mensagem reveladora pudesse chegar ao plano da matéria, ao nosso plano, com a maior clareza e inteireza possível, não obstante, a oceânica, distância vibracional entre os dois planos de existência, o material e o espiritual, então, todo o respeito, toda a reverência são necessários para que nós possamos ter contato com essa obra, conhecer os seus fundamentos, conhecer todas as verdades que nela foram esculpidas. Bem, no livro dos espíritos, lá na questão 922, nós temos assim, a propósito da felicidade, onde se discutia, um capítulo em que se discute sobre a felicidade, será que a felicidade aqui na Terra é plena, é relativa, será que ela é ilusória, será que ela não existe, aliás, onde está a verdadeira felicidade? trata o capítulo, mas na 922, que está mais de perto aqui relacionado ao estudo desta manhã, diz assim, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, claro, o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro, haverá contudo, pergunta-se, haverá contudo alguma soma de felicidade comum a todos os homens, já que cada um sente a felicidade de uma forma diferente em diversos níveis, o que se quer saber é se há uma mediana, se há uma linha comum em que todos pudessem sentir essa felicidade, é isso que está sendo perguntado, a beleza da resposta, a clareza da resposta não nos deixa dúvidas, e respondem então os nossos irmãos da espiritualidade, com relação à vida material, a felicidade é a posse do necessário, guardemos essa partícula aqui da resposta, guardemos, deixemos que ela se faça presente ostensivamente na nossa mente e nunca mais nos perderemos, com relação à vida material, é a posse do necessário, com relação à vida moral, a vida do espírito, a consciência tranquila e a fé no futuro, claro que nós não vamos explorar aqui toda a resposta, mas fiquemos apenas com essa partícula então, a felicidade na vida material é a posse do necessário, e esse necessário que nos é difícil delimitá-lo, onde está realmente aquilo que nos é necessário, então nossa tendência é sempre ampliar esses limites, quando na verdade nós deveríamos reduzi-lo ao máximo, bem, mas a propósito então dessa posse do necessário, nós poderíamos indagar quem é o verdadeiro rico, quem é verdadeiramente rico, é aquele que tudo tem, mas para quem sempre está faltando algo, ou aquele para quem entende já possuir o necessário, interessante, para que nós analisemos, seria riqueza, é claro que num plano de virtudes, num plano filosófico, não essa filosofia quase que imponderável, mais elucubrativa, intelectiva, não é disso que nós estamos falando, estamos falando de uma profunda filosofia, aquela que está no seio do homem desde o princípio dos tempos, que se traduz ou que se consubstancia nas virtudes celestes que cabe ao homem realizar, que cabe ao homem alcançar. Essa filosofia é sermos amigos, sermos irmãos desse saber, filosofia, amigos da sabedoria ou amigos do saber, mas qual sabedoria? É essa sabedoria divina, essa sabedoria divina que para nós, no plano moral, significa o atingimento, significa o alcançar essas virtudes celestes. As virtudes que nos elevam, que nos promovem a uma espiritualidade maior, elas, assim como a felicidade, elas não estão, elas não têm fincas, não têm raízes no plano da matéria, elas são de ordem celeste e por serem de ordem celeste, há necessidade que nós transcendamos, nós transcendamos a matéria para poder experimentar todos os seus benefícios. Olha que interessante. Então, essa filosofia, a que nos reportamos, ela diz que verdadeiramente rico é aquele que compreende já possuir o necessário. Verdadeiramente rico é aquele que já compreende possuir o necessário. Seria riqueza, então, uma questão de quantidade ou de percepção? Ou ainda de qualidade do que se possui? Interessante? pode-se possuir o que seja efêmero e impermanente como se pode possuir o que seja perene e permanente. Determina-se a verdadeira riqueza, poderíamos dizer, pelo local em que se podem, ou melhor, em que podem ser guardados ou identificados os bens que a constituem. Nessa reflexão, então, a verdadeira riqueza seria identificada pelo local em que ela pode ser guardada ou os bens que a constituem podem ser guardados. E se ainda esses mesmos bens podem ser objeto de alienação, ou seja, de transferência. E aí nós precisamos lembrar sempre que há bens, sobretudo aqueles que Jesus nos realçou no seu evangelho intemporal, há bens que só cabem no coração e por caberem somente no coração eles são inalienáveis. E aí voltamos à questão, qual é a verdadeira riqueza? o que constitui a verdadeira riqueza? São os bens impermanentes, efêmeros, produzidos pela matéria, ou aqueles perenes e permanentes produzidos por um coração divino? Na questão 304, na questão 304, ou melhor, perdoem-me, na 704 de O Livro dos Espíritos, nós temos assim, tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir, ou seja, de conseguir viver, Deus sempre provê a essas necessidades básicas do homem, é isso que está sendo perguntado. Responde, então, os nossos irmãos, certo, é assim mesmo, e se ele, o homem, não os encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Palavras da espiritualidade. Só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Bem, todo o excesso, portanto, de acordo com a mesma espiritualidade, dentro de diversas literaturas, todo o excesso é gerador de um déficit, pois o universo, então, seria sustentado por um perfeito equilíbrio. Isso é reiterado, esse ensinamento é reiterado dentro daquilo que os espíritos, os espíritos superiores nos informam. O universo, e nós estamos falando de um universo de uma forma total, plena. O universo assenta-se sobre o equilíbrio. Ou seja, todas as leis divinas que sustentam esse universo o fazem de uma maneira equilibrada. Equilibrada. e nós, porque estamos, nós homens, espíritos, porque também fazemos parte desse universo e também somos governados no plano da matéria por leis materiais e no plano do espírito por leis morais, essas mesmas leis, então, porque produzem irretocávelmente o equilíbrio, nós precisamos seguir dentro desse equilíbrio. O processo da evolução ocorre dentro do equilíbrio. E nós, porque estamos do lado oposto das virtudes, porque as virtudes representam para nós, o atingimento das virtudes representa para nós, para o homem, para a humanidade, representa a comunhão com a regência dessas leis, sejam elas puramente materiais ou eminentemente morais, não importa. O atingimento, então, o desenvolvimento dessas virtudes, lembremos que as virtudes são do plano celeste, quando nós nos alinhamos com essas virtudes, nós fatalmente estaremos nos alinhando com o regular fluxo dessas leis que a tudo e a todos governam. Então, daí a necessidade, daí o reclamo ostensivo, os clarins que soam da própria espiritualidade endereçada à humanidade, no sentido de que busquemos o estreitamento com essas mesmas leis, porque então estaremos em equilíbrio e o equilíbrio faz com que nós sigamos o fluxo regular da existência, que não é outro, senão o atingimento da evolução que nos compete. Olha que interessante. Então, é preciso estar atento, é preciso refletir sobre isso. O supérfluo, portanto, é o outro lado da carência. interessante que supérfluo e carência não são valores quantitativos, mas sim qualitativos, supérfluo e carência. Não é a quantidade que determina o supérfluo, mas a sua utilização. E a carência? Também não é a quantidade que a determina, pois aquele que é insatisfeito sempre estará em estado de carência. Numa visão espiritual profunda, carência e abundância residem na intimidade do ser, isto é, decorrem de uma percepção interior. Profundo, não é? Precisamos refletir esse trabalho, esse mistério de reflexão que todos nós devemos nos permitir, faz com que nós saiamos de uma superfície e mergulhemos no interior, mergulhemos na intimidade dessas verdades supremas, porque elas são bastantes em si mesmas, ou seja, elas têm o condão, essas verdades têm o condão, têm o poder de nos preencher, de nos abastecer, de fazer com que nós sintamos um com o Criador. Traçou a natureza limites aos gozos? Está lá na questão 713 do Livro dos Espíritos. Traçou a natureza limites aos gozos? Respondem, traçou para vos indicar o limite do necessário, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e assim vos punis a vós mesmos. Tudo que ultrapassa o necessário é desperdício, gera dor, sofrimento, gera déficit perante essas mesmas leis que nos regem. E aí nós estamos inconscientemente nos punindo a nós mesmos. Emmanuel, nessa mesma obra citada há pouco, roteiro, lá no capítulo 38, quando ele nos traz ou nos elucida sobre a missão do espiritismo, ele diz que há milênios a mente humana gravita em derredor de patrimônios efêmeros, quais sejam os da precária posse física, atormentada por pesadelos carnais de variada espécie. precisamos buscar a humildade necessária para compreender a grandeza dessas verdades que esses irmãos maiores nos trazem. É preciso de uma forma figurada e até para contribuir com o esclarecimento do tema, é preciso que nós compreendamos que esses nossos irmãos, se considerada a evolução como uma estrada linear, que não é, mas apenas por consideração, esses nossos irmãos já estão quilômetros à nossa frente. Portanto, já passaram por percalços que sequer nós imaginamos existirem. E eles, por estarem então à nossa vanguarda, estarem à nossa frente, olham para trás e nos alertam. Olha, aí tem uma estrada perigosa, ali vai ter um desvio, aqui, enfim, tem buracos, enfim, cuidado, tomem cuidado. Portanto, ele não, eles não nos estão falando de algo hipotético, mas de algo real, que se nós não observarmos, fatalmente teremos atraído dor e sofrimento. Então, é preciso que nós passemos a refletir de uma forma mais sóbria, mais austera, mais severa em relação a nós mesmos, sobre essas mesmas verdades que esses nossos irmãos que estão à nossa frente, amorosamente, abnegadamente, nos trazem. Porque eles muito bem poderiam seguir a sua jornada, mas eles se detêm, olham para trás e nos estendem as mãos. E muitas vezes, nós não as seguramos, muitas vezes, nós nem as percebemos, dada a ignorância que ainda se nos faz presente. Então, é preciso que nós, como buscadores da luz, que já nos identificamos como tais, graças ao nosso bom criador, nós já nos identificamos, nós sentimos essa necessidade da luz, nós buscamos essa luz, então, quanto mais seriedade, todos nós imprimirmos a nossa própria existência, mais luz nós faremos interiormente. E a luz é o oposto da trepa. Mas é preciso cuidado, é preciso respeito, é preciso compromissamento com essas verdades, porque André Luiz, outro espírito de Escol, obras fantásticas, ele nos alerta, no sentido de que aquele que faz luz em seu interior, assume a responsabilidade de mantê-la iluminando. Interessante. Na questão 715, nós temos como pode o homem conhecer o limite do necessário? interessante, não é? Estão nos dizendo que aquilo que nos é necessário possui o limite, que a própria natureza traçou esse limite, não é? Mas, então, é perguntado como, então, identificar esse limite, para que nós não o transpomos, nós não fazemos a sua transposição inadvertidamente. É respondido, aquele que é ponderado, o conhece por intuição, muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Aquele que é ponderado, então, respondem, o que significa esse ser ponderado? Significa, novamente, a presença do equilíbrio que rege a tudo e a todos, que sustenta no seu mistério esse universo grandioso. Equilíbrio significa, também, comedimento, equilíbrio dos opostos. Por que equilíbrio dos opostos? Porque nós vivemos no mundo da dualidade, essa faixa vibracional em que nós nos encontramos, que o planeta Terra se encontra, ainda é uma faixa vibracional de dualidades. Ou seja, para se conhecer um dos opostos é necessário saber do outro. Nós só conhecemos a alegria porque temos contato com a tristeza, nós só conhecemos a noite porque temos contato com o dia, nós só conhecemos o prazer porque temos contato com a angústia e assim sucessivamente. Então, esse equilíbrio dos opostos é justamente nós sabermos equilibrar, ou melhor, sabermos nos equilibrar entre o vício e a virtude. e esse equilíbrio está no caminho do meio. E aqui não se está falando em meio, o caminho do meio de uma forma geométrica, mas de uma forma proporcionada. Daí a ponderação. Aliás, a filosofia antiga cuida muito bem disso, quando ela nos diz então sobre o equilíbrio dos opostos, que seria a proporção dinâmica entre o vício e a virtude. Bem, fiquemos, não vamos entrar muito nesse assunto. Então, isso requer, essa ponderação passa pelos hábitos simples, pelas necessidades reais, não aquelas fictícias, imaginárias, muitas vezes alucinativas. Miramês, outro espírito maravilhoso, ele nos esclarece dizendo assim, busquemos, pois, a harmonia, pois ela nos garante o equilíbrio da vida, não nos deixando passar dos limites daquilo que devemos usar. o desperdício é falta grave que a natureza registra e depois nos cobra, porque ela é justiça em nossas vidas. Olha, a admoestação fraterna do espírito Miramês. Já estamos aqui, meu Deus, tem nem na metade ainda do tema, do assunto, como é bom refletir sobre questões que tendem a nos elevar se nós nos permitimos para tanto. Mas, enfim, na questão 717, nós temos que se há de pensar dos que a sambarcam, dos que se apropriam dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo com prejuízo daqueles a quem falta o necessário que há de pensar desses nossos irmãos e respondem então os nossos outros irmãos maiores. Esquecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que houverem causado aos outros. Não incorre em erro aquele que busca uma melhor condição de vida conforme já foi dito no início. Não há erro em se buscar uma condição de vida material melhor, mais confortável, mais cômoda. Não há erro algum, não há qualquer violação da lei natural. A riqueza por si não é condenável ou reprovável. A riqueza por si é neutra. A questão maior está na utilização. A sua utilização é que a fará. A riqueza boa ou má. O problema não é o ter. O problema não é o ter. Mas o ter ter aquele que o tem. Interessante, né? O problema não é o ter. Mas o ter ter aquele que o tem. Não é possuir riqueza, mas a riqueza possuir aquele que a possui. Aí sim torna-se perigoso. Ficamos escravos da posse. E a posse aqui não significa apenas bens materiais. A posse pode ocorrer sob variadas ou variadas formas. Bem, portanto, vamos já nos encaminhando para o fim, portanto, parece-nos que estamos diante realmente de uma necessidade de uma necessidade que promovamos em nós mesmos o despertamento espiritual. Aliás, sempre foi necessário, e nos tempos que correm, considerando o nível das informações que o espiritismo, que a doutrina espírita, que os nossos irmãos da espiritualidade nos proporcionem, não estamos falando de religião, todas são boas, todas atendem aos propósitos aos quais se destinam e cumprem a sua finalidade dentro daquilo que o universo proporciona. Sempre haverá aqueles que são necessitados da proximidade com uma ou outra religião, não se discute isso, e nem estamos falando de religião. Aliás, em essência, a doutrina espírita passa longe da religião. Como o próprio Kardec disse, é uma filosofia espiritualista. Bem, mistério, então, necessário, pois, para todos nós o despertamento espiritual, que, aliás, é a sagrada missão do espiritismo. O espiritismo tem por missão esse despertamento, porque ele é um processo, nas palavras do próprio Emmanuel, ele é um processo libertador das consciências. Processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais vastos, mais altos, mais sutis, alcance realidades outras, que refogem, que extrapolam os limites da matéria. Ora, e aí nós poderíamos dizer, mas se essas verdades são tão sublimes, por que esses grandes mestres não saem por aí, pelas ruas, proclamando-as? E aí, aliás, esse é um conto muito antigo, nesse sentido, que um discípulo teria chegado para um grande mestre e indagado, por que razão ele, mestre, possuindo, o possuidor de tanta sabedoria, ele não se dispunha a sair pelo mundo, pelas ruas, revelando essas verdades, revelando todo o seu saber a todos quantos ele pudesse encontrar pelo caminho. O discípulo estava estarrecido, por que toda aquela sabedoria circunscrita a um pequeno grupo de discípulos, ela deveria ser estendida a todos. E o mestre disse ao discípulo, vou meditar sobre isso que você está me propondo, todavia necessito de um trabalho e quero que você o realize para mim. Vá até ao povoado, até a cidade próxima e pergunte em cada casa, em cada casa, não pule uma, pergunte em todas as casas e a todos os seus habitantes o que mais profundamente eles desejam desta vida e que tudo estariam dispostos a fazer para alcançar. E o discípulo então seguiu para a cidade, obviamente naqueles tempos as cidades não eram complexas como as de hoje. Passado algum tempo, alguns dias, o discípulo retorna com o resultado do seu questionamento a toda aquela povoação. Ou seja, o que mais profundamente eles almejariam, eles desejariam e que estariam dispostos a tudo fazer para alcançar. E aí o discípulo trouxe para o mestre as respostas. O mestre então disse discípulo quais são os desejos dessa nossa comunidade. E aí o discípulo dentro das respostas que ele obteve classificou as todas e disse olha uma grande parte quer riqueza muita riqueza. A outra parte prefere longevidade quer viver muito nessa vida. Outros ainda querem escravos para realizarem o trabalho que é seu. Outros mais querem a cura de seus males físicos e outros há também que querem que seus inimigos sejam todos severamente punidos. Foi só isso que quiseram? Pergunta o mestre. sim foi só isso que aliás já é muita coisa e aí o mestre pois é desses todos quantos desejaram alcançar a sabedoria e tudo fariam por esse alcançar o discípulo olhou e disse não ouve muito bem dentre dentre eles não houve nem aqueles que desejassem obter algum conhecimento sobre os mistérios da vida e aí o discípulo realmente entendeu aquilo que o mestre estava dizendo e o discípulo então disse entendi mestre lamentável a condição humana que só olha para o exterior desconhecendo que a riqueza que tanto desejam é uma condição interior de sabedoria bem diante dos estudos nós já vamos nos encerrando para finalizar diante dos estudos de hoje é urgente que busquemos os caminhos conducentes aqueles que conduzem a degraus mais elevados de consciência a partir dos quais os horizontes espirituais vão nos ficando mais nítidos esses horizontes espirituais impõe-se nos pois todos nós buscar o despertamento espiritual como um processo libertador de consciência qual é o caminho de passar pelo objeto de nossos estudos de hoje isto é simplificação de hábitos e redução de necessidades desapegos material e emocional representam um bom começo como no evangelho a porta larga pode levar a um caminho mais longo a estreita difícil de transpor levará inevitavelmente a um caminho mais curto né então é nesse sentido e aí nós podemos nos perguntar a propósito né desses dois caminhos né o da porta larga o da porta estreita por qual deles nós seguiremos né hoje né nós fomos agraciados com mais um abençoado indicativo né oferecido pela espiritualidade que é justamente simplificar os nossos hábitos cotidianos e reduzirmos as nossas necessidades bem vamos finalizando é a mensagem que eu tinha no dia de hoje pra trazer aos amigos compartilhar com os amigos né são reflexões modestas reflexões ainda é muito longe muito distantes né de um nível razoável é de alcance porém elas foram entregues é aos irmãos que nos assistem é de boa mente né foram entregues com a maior alegria possível espero ter contribuído é ainda que humildemente né para o processo reflexivo de todos de todos vamos então a nossa prece final sempre agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos em contato com essas verdades supremas é claro que esse contato ele só ocorre porque de alguma maneira nós temos um olhar que o alcance né esse olhar jamais desprovido de embaçamentos né jamais desprovido ou despido de soturnidade de escuridão então nós vamos clareando o nosso olhar né e aí nós nos reportamos aqui aquela é aquela mensagem de Jesus que deve também dentre todas elas estar presentes em nossa mente né ou seja que nós possamos desenvolver olhos de ver obrigado a todos pela atenção vamos a nossa prece final então vamos novamente nos recolher silenciar os nossos pensamentos limpar a nossa mente de qualquer resquício de qualquer poeira né que possa fazer com que essa luminescência toda da espiritualidade seja repelida e não alcance né o mundo da matéria então é preciso que nós façamos a limpeza do cristalino mental de forma que essa luz constituída pelas eternas verdades transponha essa barreira e chegue a todos nós na sua inteireza na sua plenitude nossos agradecimentos a nossa profunda gratidão a Deus nosso Pai por mais essa oportunidade de estudo nossos agradecimentos aos nossos irmãos mentores todos eles desde os da nossa casa espírita desde os dos nossos lares o nosso mentor individual o mentor designado para acompanhar os estudos dessa manhã nossa maior gratidão pela inspiração da voz que falou dos ouvidos que ouviram de forma que toda a mensagem pudesse ser veiculada de forma completa agradecemos pela ministração dos fluidos magnéticos em nossas águas pedimos a espiritualidade que assistam os nossos irmãos que estão retornando a pátria celestial e como símbolo da nossa gratidão nós entregamos toda a vibração gerada por nossa oração em conjunto à espiritualidade que ela possa utilizar dessa energia em prol daqueles que mais necessitem que assim seja obrigado a todos e até uma próxima oportunidade fiquemos todos com Deus que assim seja